Obrigado Senhor, pois até a minha alma me abarou. Eu preciso depender de Deus. Salmo 62, versículo 7, a Escritura diz que a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Todos dependemos de alguém ou de algo, de forma consistente ou não. Nossa maior dificuldade está em admitir essa dependência que pode se dar em uma função de pessoas, até de coisas. Naturalmente, dependemos de alguma pessoa, de alguma coisa. O orgulho nos leva a uma busca incansável pela independência, já que fomos influenciados ao longo do tempo a sempre buscar o caminho mais rápido e fácil. Por isso, muitas vezes ainda buscamos o pecado, mesmo sabendo que nada será resolvido. Que isso nos fará mal e que nos levará à morte. Isso porque, mesmo que de forma limitada e não duradoura, o pecado ainda parece trazer um certo alívio com algum tipo de satisfação. E essa satisfação momentânea, por mais insignificante que seja, é imediata. Assim surge a dificuldade de depender de prazo. Ao dependermos de Deus, nossa vida com certeza será melhor e nunca mais teremos desespero ou andaremos sozinhos. Mas trata-se de um processo. Toda dependência é um processo. Isso aqui é um mistério. Acalma-te, espere o processo. Você quer o resultado? Mas tem o processo. Algumas coisas a médio prazo já iremos colher, mas outras colheremos somente na eternidade. Pois são os que escolhem depender de Deus e confiar neste processo dEle, que eu e você possamos ser encontrados entre aqueles que escolhem depender de Deus. Amém! Seja você dependente de Deus em toda situação. Na enfermidade, na alegria, na tristeza, nas labutas, depende de Deus. Porque o processo é esperar no Senhor, mas o resultado é a vitória no Senhor. Muitas coisas colheremos aqui, outras na eternidade. Louvado seja Deus! A minha salvação, pois como o salmista declara, a minha salvação e a minha honra de Deus depende. Ele é a minha rocha firme, o refúgio. A sua pendência sempre deve estar no Senhor. Amém? Nele você precisa depositar a sua esperança e dependência. A decisão de depender de Deus é a atitude de reprogramar a maneira de viver e pensar. Direcionando as novas conquistas, escolhendo hoje depender de Deus. É o salmista diz, a minha dependência vem de Deus. E não diga também, eu dependo de Deus para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de atitude, numa compra, numa venda, no trabalho, no passeio, na igreja, até as minhas vitórias. A minha vitória depende de Deus, não depende de mim. O que depende de mim é eu estar no processo, esperar. Se você sai fora do caminho do Senhor, então você sai fora do processo da vitória de Deus. Se você toma atitude por sua conta, então você está sendo fora do processo de Deus. Você precisa ficar no processo de Deus, porque aí o resultado é de Deus. O que acontece hoje é que muitas pessoas não alcançam vitórias e se derrotam, porque estão fora do processo, do caminho de Deus. Aí Deus não tem responsabilidade com você de te dar vitória. Volte para o caminho, descanse no Senhor, trilha o seu caminho nas promessas de Deus, que o resultado são sempre positivos em todos os aspectos. Deus te abençoe, um dia cada vez, até amanhã. Amém. Amém.